A pizza você tá ligada, é gostosa, é, mas é 42, 45, 38. Exatamente. Lembrando uma coisa que você falou sobre forno industrial agora, vamos saltar. Teve um campeonato de pizza e ouro que o Carlinhos Maia me botou pra fazer junto com ele e com você, que foi uma bagaceira que eu nunca vi. Vamos resumir como foi. Chegando lá, o Carlinhos disse, Carlinhos, vamos fazer um campeonato de pizza e ouro. E as coisas dele assim, né, de última hora. De nada. E eu quero uma arte em meia hora. Aí eu tava na cabeça, disse assim, meu Deus, uma arte em meia hora com uma pizza girando. Primeira coisa, a gente vai arrumar uma pizza girando. Aí eu, tá bom. Gustavo, velho, eu tô sem PNG, sem nada, que tava até com outro celular. Eu quero uma arte assim. Ele falou, Ravili, também não posso. Então manda só as imagens pra mim que eu vou tentar fazer. Baixei um monte de coisa. Comecei a fazer as artes. Fiz as artes, naia passando, naia batendo. Aí fui lá. Fui lá. Fui lá na naia. Naia, vamos tirar as fotos oficiais. As fotos oficiais pra batalha. Aí lá vai naia. Pano verde no fundo. Aí pronto, agora é só esperar, aguardar a sua parte, porque eu vou falar o que é. Lá vai no Alisson, sai o Alisson. Aí pisa a arte, os dois juntos com isso. Batalha de pizza. E a pizza girando no meio. E a pizza girando no meio, foi. Aí, naia preparou todo mundo. Aí vamos lá, vamos pra casa de mãe, não foi? Todo mundo. Aí, rapaz, nem eu tenho noção de tanta gente que ia render. Foi a galera da vila toda, a rua toda. A laia de Mãe Cicinho, acho que botou umas 20 pessoas ali em cima da laia. Vai cair, não vai inventar. E os degraus estavam cheios também. Pronto, aí vai naia, né? As pizzas de naia e as pizzas do Alisson. E aí, como foi pra você aquele momento que ali deu um estrado na questão de, não só pra galera conhecer a naia e pizza, mas a naia e pessoal mesmo. Foi, foi, foi bom demais. Porque daí eu comecei a ganhar um monte de seguidores. Comecei, tipo, o meu celular de pedido interditou, porque ele divulgou o número lá. Foi? Interditou, tive que trocar de número. Ai, meu pai do céu. Porque assim, pedindo pizza, pizza. Ah, entregar aqui em São Paulo. Ah, entregar em São Paulo. Não sei o que, não sei o que. Tem como congelar, mandar pelo correio. Meu pai do céu. Eu digo, se esse povo fosse tudo dependendo, eu já tava aqui. Eu já tinha montado a minha pizzaria. Porque, realmente, o povo de fora dá valor. Dá valor, entendeu? O campeonato, se eu não me engano, foi... As pizzas pra ver quem comia mais. Quem comia mais é... Lembra-se que tinha 20 de sua e 20 do Alisson, não era? 10 de cada. 10 de cada, foi. Aí, eu ganhei todas as provas que a minha irmã, lembra? Ah, foi, sua irmã. A minha irmã comeu, ganhou. Ah, foi. O Alisson escolheu o time dele. Foi. E você escolheu o seu time. Foi. O garotocinho. Garotocinho. Da turma do... Do Alisson. Do Alisson. E o meu primo contra ele. E o meu primo ganhou. Aí, a mulher, foi sua irmã. Minha irmã e a Lidiane. Sim. Aí, teve outro, não foi? Eu não lembro mais. Eu lembro que o conômetro, se eu não me engano, se eu não me engano, era 5 minutos pra comer a pizza. Ou era 3, sei lá, alguma coisa assim. Eu marcava. Vai, tá valendo. Foi. Foi assim, mas eu não lembro da outra pessoa. O outro time, só sei que foi minha irmã e meu primo. E eles ganharam, né? E foi ali que você viu que o jogo mudou. Foi. Começou a mudar. Porque daí... É bom você receber um certo carinho, sabe? Sim. É muito bom estar com a internet, mas também tem que ter muita cabeça, porque tem gente que, sério, passa dos limites. Eu lembro que, eu não sei se foi concretizado a parada do forno, não foi? Foi. Eu ganhei o forno na batalha, só que ficou de vim, 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 acabou que não vindo. Aí, daí, eu percebi que a minha massa também não antecemente ia. Porque, eu lembro que o Carlinhos falou, vou lhe dar um forno a você e o Alice escolheu alguma coisa, né? Não, o do Alice ia pra você, não era? Não. Foi assim. Ah, o Alice já tinha um forno, não era? Ele já tinha um forno. Aí, ele disse assim, escolha alguma coisa que você tá precisando. A Naia, eu vou dar um forno, que ela não tem forno. Sim. Entendeu? Escolha você, alguma coisa. Ele disse que queria ajuda no puxadinho que ele ia fazer. Ah, atrás da casa, lembro. Aí, eu disse, aí ficou muito bem, entendeu? Aí, só que, tipo, os seguidores comprando. Cadê seu forno? Já chegou? Tire foto, não sei o quê. Mandaram pra mim. Cadê o forno da na... Eu não sei, não. Um monte de coisa assim. Aí, tipo assim, sabe como o Carlinhos quer muita coisa? Tipo, ela acaba esquecendo. Sim, sim. Aí, daí, passou um tempo, ela disse, não. Mas, se ele chegar pra mim e dizer, não, o forno da... Não, Carlinhos, eu não vou querer. Porque não vai ter C20, eu não vou usar, entendeu? Então, às vezes, não. Você doa pra outra pessoa, uma coisa assim, entendeu? Que precisa. É, mas eu tô trabalhando com fogão ainda. Mas, se forno, não presta pra mim trabalhar, não. Então, aquela batalha, você levou só a aprendizagem e os seguidores chegam até você, né? Foi, foi. E foi muito, não foi pouco, né? Foi, foi, foi. Ele deu arroba. Não, não. Ele só divulgou o número. Mas o nome, todo mundo foi lá procurar, não foi? Foi. Tipo, todo mundo procurando. Naia... No tempo, no tempo, não era nem... O nome não era nem Naian da pizza. Era gostadores da Naia, que era o nome do curto. Ah, era mesmo? Gostadores da Naia, era. Todo mundo ia procurar. E, tipo, falando comigo, não sei o quê. E, tipo, mandando, mandar mensagem. Teve uma pessoa até que pediu pra me fazer uma pizza e entregar pra Maria. Me passou, não tem, não tinha não. Pix, era, me fez a transferência. Dar uma pizza, fazer uma pizza, não sei o quê. E aí, tchau, tchau, tchau.